O governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, firmou um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Universidade Federal do Tocantins para a operalização do Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente, que possibilitará maior eficácia na geração de dados para subsidiar ações de gestão ambiental, como ressalta o secretário Marcelo Leles. Esse convênio, ele chega para implementar a nossa Central de Inteligência Ambiental do Tocantins. Aqui na SEMAR, ali no piso inferior, existe uma sala muito bem equipada, com equipamentos ultramodernos, que já estão instalados há alguns meses. E agora esse acordo com a AFT traz a capacidade intelectual para implementar essa sala de informação. comandados pelo professor Marcos de Hongo, que é um especialista na área, um grupo de pessoas foram contratadas através desse acordo para implementar a sala de situação do Estado do Tocantins. O que isso quer dizer? Nessa sala todos os dados, todos os sistemas se integrarão. Nessa sala nós poderemos ter dados online e reais, em tempo real, por exemplo, do desmatamento no Estado do Tocantins, do nível e da qualidade da água dos nossos rios, em todas as regiões do Estado, em todas as bacias hidrográficas. Nós teremos informações sobre o fogo, alertas do fogo, aonde o fogo está acontecendo nesse momento, quais são as regiões mais críticas. Então é uma sala de tomada de decisão. Toda a política ambiental do Estado do Tocantins vai ser definida com base nos dados provenientes dessa sala de situação que está sendo implementada junto com a UFT, junto com a FAPTO e também contando com um órgão parceiro nosso aqui no trabalho do dia a dia, que é a Tocantins Parcerias. Com a implantação do Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente, na fiscalização e na preservação dos recursos naturais, no Estado terá um impacto significante para o meio ambiente no Tocantins. O número dos nossos tempos são os dados. Então é justamente isso. O impacto é imenso, porque se até bem pouco tempo as decisões eram tomadas muito por, vamos colocar assim, um entendimento ou uma pessoa acha que aquele é o melhor caminho, a partir de agora, com a chegada do SIGMA, com a chegada da nossa Central de Inteligência, as informações são tomadas a partir de dados, a partir de dados que estarão disponíveis de maneira online, em tempo real, para que essas decisões sejam tomadas. Então é outro, entendo que o SIGMA, ele abre um novo momento na política ambiental do Estado de Tocantins. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Índrico de Tocantins firmou uma parceria com a Universidade Federal de Tocantins para mapear as questões ambientais aqui no Estado. A Secretaria também tem observado e acompanhado os níveis de águas dos rios do Tocantins. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Índrico apresentou um relatório que traz a verificação de registros das plantas-formas de coleta de dados em pontos estratégicos do Estado para uma visão abrangente da situação hídrica, tendo configurado nos rios Lontra, Coco, Araguaia e Tocantins nível na cota normal e nos rios Sono e Formoso nível na cota abaixo do normal, sem registro de níveis na cota de déficit hídrico, na amostra, como explica o secretário. As mudanças climáticas, elas estão aí e elas estão visíveis para todos nós. Eu acho muito difícil hoje qualquer um de nós duvidar de que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos onde o clima está mudando. Temos informações e temos acompanhado situações bem duras, como aconteceu no Rio Grande do Sul e em vários outros lugares. Então, a seca, no nosso ponto de vista, é proveniente de mudança climática, de redução de chuva e isso são causas naturais que estão abrangendo toda a região amazônica. O secretário da SEMAR se mostra preocupado com os níveis dos rios para os próximos meses, já que estamos iniciando o período de estiagem no Estado. As previsões, não só do Tocantins, mas de toda a região, são de um agravamento da seca nos próximos meses. Naturalmente, daqui a pouco, daqui a alguns meses, a chuva volta e a situação tende a se reestabelecer. Mas, até que o período de chuva recomece, infelizmente, nós devemos ficar muito alertas, porque a tendência é de agravamento dessa seca.